Música Estamos aqui começando mais um programa, o Avesso do Avesso E hoje você pode estar certo, você que está na sua casa aí, que vai ser um programa bacana Nós temos uma pessoa aqui de primeira linha, um contador de histórias Um grande amigo, eu fico muito à vontade para falar sobre essa pessoa Ele é professor de história, foi vereador por vários mandatos Presidente da Câmara Municipal de Campos Um grande orador e professor de oratória também E ele vai falar muita coisa bacana, vai cantar para a gente Você vai ver que programa bacana nós vamos fazer hoje O Avesso do Avesso, que é o nosso professor Hélio Coelho Mas daqui a pouco nós vamos falar com ele Nós estamos aqui com a nossa querida Cristina Lima, com o Robinho também E vamos abrir aqui com Cristina, tudo bem Cris e sua vai, seu aplauso da semana Olha, quero cumprimentar todos que estão aqui no estúdio Hélio Coelho de forma muito especial Esse romântico, inveterado, esse amigo Eu conheço o Alinho desde a militância no sindicato dos professores E nós fomos colegas de liceu de humanidade de campo no magistério Não contemporâneos de curso, que é Alinho muito mais novo do que eu E cumprimentar o pessoal da técnica, você que está em casa E dizer que eu vou vaiar uma coisa que talvez nem a opinião pública esteja percebendo com muita clareza Porque na verdade, pareceu que a presidente Dilma Rousseff agiu de forma muito isenta, muito rápida Nessa questão da nomeação do novo ministro do transporte Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha Se esse cara, esse Paulo Sérgio Passos, era secretário executivo do ministério Como ele não saber do que estava acontecendo no ministério Então eu vou vaiar essa indicação Porque eu acho que diante de tudo que se mostrou, que está sendo mostrado O que tinha que acontecer era indicar uma pessoa fora do ministério Uma pessoa que ainda não tivesse participado de toda essa lama que está acontecendo aí Quando ela indica o que era secretário executivo Eu custo acreditar que essa pessoa não estivesse Poderia ainda estar participando, mas estava sabendo e não denunciou Então eu vou vaiar isso, essa indicação E vou aplaudir mais uma vez, com ênfase, de forma entusiasmada Eu vou aplaudir o nosso Centro Cultura Musical de Campos Pelo orgulho que essa escola, que esse trabalho é para Campos E para todos nós ligados em arte, ligado em cultura Pelo Prêmio Cultura Rio de Janeiro Mais uma vez ofertado à escola Pelos trabalhos prestados, pelo serviço à arte e à cultura E estou me dirigindo, saudando a escola toda Me dirigindo especificamente ao maestro Jônio Iria Vilela Viana Por mais essa conquista, por mais esse prêmio que tanto orgulho nos dá em nossa cidade Que tem tantos motivos que a gente não se orgulha Então eu aplaudo o Centro Cultura Musical de Campos Tá bom, Robinho Prazer mais uma vez estar aqui contigo, com o nosso querido Cristina Receber o amigo Elinho Vai ser um programa muito interessante O telespectador pode ter certeza que vai sair ganhando, vai sair lucrando Porque Elinho tem muita história para contar A minha vaia da semana vai para a questão da administração pública na região serrana Para os políticos, os administradores Todas as pessoas que se envolveram naquela série de corrupções De desvio de dinheiro público No momento em que foi a décima maior catástrofe natural do planeta Em toda a sua história, o que aconteceu com os municípios da região serrana Várias pessoas perderam suas vidas Continuam lá ao relento E infelizmente nós temos que generalizar Porque não podemos citar aqui o nome de A, B ou C Independente de questão partidária Até do próprio município E parabenizar a Polícia Federal Que atuou de forma rápida Na questão de tentar levantar, apurar Aquelas irregularidades que foram cometidas lá De forma De forma extremamente repulsiva E aplaudir Eu vou aplaudir a nossa rádio educativa Que no início desse mês Colocou no ar um programa Semanal a partir das 18 horas Já que nós estávamos falando do Centro Cultura Musical Falando de música E hoje vamos falar de música também aqui No nosso programa O programa Do nosso querido Júlio Cossolosso Se não me engano o título do programa é Detonando Mas é um programa de música new age De música bem blasé De uma música mais light Que a gente tem essa necessidade no final do expediente Aquela hora do roxo A hora que você está no trânsito Desestressar Aquele engarrafamento insuportável Da Beira Valão Naquela obra que não termina nunca Ali na rua Formosa Na Beira Rio Aqueles congestionamentos Da 21 de Abril Da Avenida Roberto Torres E a rádio educativa Colocou esse programa no ar No início desse mês Com o nosso colega Júlio Cossolos Parabéns Forte abraço para Júlio Sucesso E o programa está Digno de aplausos Eu agora vou passar a palavra Para o nosso querido professor Hélio Coelho Eu só queria fazer um registro O Robinho ele está passando por um problema Pessoal de família Doença Aí eu falei Robinho se você quiser Não vem gravar hoje não Aí ele falou Quem vai ser o entrevistado Eu falei Professor Hélio Coelho Ah então eu vou falar Que eu vou lá Vou ter um papo agradável E vou esquecer um pouquinho Meus problemas Professor Hélio Coelho É verdade A palavra é sua Pois então Sérgio Cristina Robinho Essa técnica maravilhosa aí Que estou acostumado A aplaudir E apreciar Na UNITV Na educativa Eu fico muito feliz Muito honrado Em estar aqui Entre amigos Entre companheiros Que tem tantos serviços Prestados a campos Todos Então Eu venho com muita alegria E se posso Eu gostaria de Dar a minha vaia Para a maneira Como o professor De um modo geral Continua sendo tratado Em todas as esferas Não vou aliviar Esfera municipal Estadual Federal Nem esfera particular Não é? O professor É a base de tudo É a partir do professor Que se constrói Não é? O futuro De uma nação E o Brasil Ainda não acordou Para isso Nem no nível local Nem estadual Nem no nível federal Isso é um problema sério Porque isso compromete O futuro Isso é um problema De segurança nacional Então a minha vaia Vai para as formas Inclusive truculentas E violentas Com que continuo Tratando a questão Da valorização Do professor Que é a base Para o desenvolvimento Do ensino Eu apoiei Eu aplaudi Eu assinei Eu estou encantado Com a mobilização Do povo Em relação Aos bombeiros Foi um momento Muito bonito De solidariedade Afinal Os bombeiros Salvam vidas Nós professores Preparamos para a vida E eu até fico espantado Porque a comunidade Não tem dado Aos professores O nível de apoio Que deram Aos bombeiros Que mereciam E que merecem Mas está aí Não é? É uma questão Para reflexão Apenas Se houve Essa mobilização Extraordinária Necessária De valorização Dos bombeiros Não estaria na hora Da comunidade Também Se posicionar E manifestar E os pais Apoiarem as causas Porque quando Cristina falou Do sindicato Das lutas Dos anos 70 Nós fundamos O CEP Enfrentamos A polícia federal Enfrentamos inquéritos Policiais Naquele tempo Da ditadura militar As questões São estruturalmente As mesmas Quarenta Quase quarenta Anos depois Então Essa é a minha vaia Os meus aplausos Para o programa Averso do Averso Obrigado Que está Com essa proposta Resgatando Um pouco Dos cidadãos Das cidadãs Das pessoas Que às vezes O grande público Conhece Na seriedade Das suas funções Das suas responsabilidades Mas que afinal de contas De perto Ninguém é tão normal De perto Ninguém é tão certinho Porque nós somos Muitas vezes A síntese Das nossas Tensões Das nossas Contradições E a gente É isso mesmo Conta um pouquinho Da sua história Eu me assumo Como um ser Múltiplo De mim mesmo Conta um pouquinho Da sua história De onde você vem Sua família Primeiro lugar Eu tenho muito orgulho De ser um Coelho dos Santos Do lado Do meu pai São Coelho dos Santos Ferreira de Freitas Pelo lado Da minha mãe Não é Minha família Coelho dos Santos É uma família Que tem uma história Bonita Que eu estou escrevendo Sei que é Obrigação moral Minha Como professor De história E pesquisador Meu bisavô Foi um dos primeiros Médicos negros Da história Do Brasil Formou-se em medicina Na faculdade Nacional de medicina Cinco anos Antes da lei Áurea Na Bahia No Nordeste Já tinha Bacharéis Já havia Bacharéis Negros Mas do lado De cá Naquela Efervescência Das lutas Foi muito difícil Ele Foi vendido O pai dele Foi vendido Como escravo Em São Pedro Do Itabapuana Mestre Silvestre Era um escravo De ganho Ele tinha uma profissão Veio da África Como mestre De construção Hoje seria um mestre De obras Então o dono dele Da família Coelho dos Santos Vendia o serviço Dele de construtor Com isso ele ganhou Algum dinheirinho Porque uma parte Era para o escravo De ganho Conquistou a alforria Foi batizado Recebeu o sobrenome Dos fazendeiros Eu estive lá Em São Pedro Itabapuana E isso é muito forte No imaginário do povo José O que seria Meu bisavô Filho de escravos Libertos A essa altura Era uma espécie De moleque De companhia Do filho Do dono da fazenda Que ia estudar Com o padre No povoado E o José Ficava no cantinho O pretinho Ficava no cantinho Quando chegou A hora dos exames Ele disse Para o padre Eu queria fazer o exame O padre Mas você não estudou Não, mas eu Ficava prestando atenção Então aquele menino Filho de escravos Para a surpresa do padre Demonstrou um conhecimento Que impressionou E aí então Ele foi ajudado Pelas pessoas E assim Ele pôde ir para o Rio de Janeiro Ingressou na Faculdade Nacional de Medicina Trabalhou duro Arrumou apartamento Dos amigos Que tinham posses E terminou o curso De medicina Sérgio Com uma medalha Torres Homens Dada ao melhor aluno Da turma Em 1883 Então Voltou para São Pedro Tabapuana Exerceu a medicina A política Foi o primeiro Intendente Foi vereador A história da política Da política Vereador Foi em medicina social Naquela área De prosperidade Do café Colonos de imigrantes E lá então Entrou na política No sul do Espírito Santo Foi deputado E ocupou interinamente Até o governo Do Espírito Santo E casou-se Com a filha De um colônio italiano E manteve Intenso intercâmbio Com o campus Inclusive entrando Na loja maçônica Progresso Mandando os filhos Estudar aqui E era um homem Conhecido Prestigiado Fez amizade Com o Nilo Peçanha Foi amigo Do patrocínio Nas causas Abolicionistas Lá naquela região E vinha campus Que era um centro De referência Para toda essa região No fim do século XIX Em 1906 Campus viveu Uma epidemia Eu quero ser chato Nós temos um minuto Aqui Para você Para a gente Um intervalo Campus viveu Uma epidemia Muito grande Da peste bubônica E ele veio Para ajudar Os médicos Lacerda Sobrinho Silva Tavares E Cardoso de Mello Os três morreram E ele então Ficou aqui E fez uma medicina Social E foi uma pessoa Com muita presença Na comunidade Os filhos Formaram-se médicos E farmacêuticos Com a morte dele A família Passou por dificuldades Meu avô Antônio Coelho Foi montar farmácia Em Santo Amaro E Baixa Grande Em Mursulepe E papai E tio Ed Também entraram No ramo da farmácia Na militância política Nos anos 30 Na Aliança Nacional Libertadora E aí então Papai foi Entrou na política Eu nasci Nesse período aí Em Mursulepe Meu nome é Hélio Em homenagem Ao professor Hélio Gomes Autor dos livros De medicina legal Que ajudou muito Papai no Rio de Janeiro Mas nós vamos voltar A esse assunto São Martinho Morar em São Martinho Em 1948 49 Onde eu estudei Até terceira série primária Mas nós vamos lá Na Baixada da Ega Vamos lá Só um intervalinho aqui Você que está aí na sua casa Fica assistindo aí Daqui a pouco a gente volta Com o professor Hélio Coelho